Oi amigos da TV Mais, eu sou a Luciene aqui da Oticas Carol e estou aqui para falar para vocês as nossas novidades aí de dezembro, né? Esse ano aí já está se findando, o último mês e a gente vem com uma promoção maravilhosa aí com o modelo exclusivo da Raiban, que a Raiban fez em parceria com a gente, que é esse modelo aqui que a Negrali está usando nos comerciais, esse modelo você só encontra na Oticas Carol e esse modelo exclusivo você só paga 10 vezes de R$39,90 e sai aí com o Raiban lindo e exclusivo, tá pessoal? E o mais interessante dessa promoção é que você comprando esse óculos da Raiban ou nas compras de óculos só acima de R$500,00, você ganha esse kit da Eudora, tá? Então esse kit da Eudora aqui vem o batom e a sombra e vem também essa Necessaire da Oticas Carol. Então corre para a Oticas Carol que nossos kits já estão acabando e não perca aí essa oportunidade de levar para vocês esse brinde aí a Necessaire e o batom com a sombra da Eudora. Recebemos agora também esse kit tal mãe, tal filha da Lilica Ripilica, né? Desse modelo com esse travessão que está super, super atual, né? Última moda agora está usando e tem para sua filhinha também. Então corre para a Oticas Carol que recebemos poucas unidades e tem esse kit esperando você. É um ótimo presente de Natal aí, hein? Gente, uma notícia aqui da Oticas Carol que eu gostaria de compartilhar com vocês que a gente conquistou esse ano. Uma parceria grande com a Luxótica, que é a empresa fabricante de Raiban, Vogue, Emporio Armani, Dolce & Gabbana, várias outras marcas que a gente virou Stars. O que é esse Stars? Então a gente recebe em primeira mão todos os lançamentos da Raiban e automaticamente tudo que é vendido é reposto. Então a gente vendeu um óculos hoje, daqui três dias, esse óculos vai estar aqui novamente. Então sempre estaremos com novidades. E toda vez que trocar a coleção da Raiban, eles retiram a coleção que saiu de linha e vem sempre o lançamento para a gente. Então a gente fez essa parceria com várias marcas dessa empresa e sempre vamos estar cheio, cheio de novidades aí para vocês com o lançamento em primeira mão. Vale a pena você vir e conferir aqui na Oticas Carol. Tudo em até dez vezes sem juros nos cartões, tá? Então espero vocês sempre que tiver novidade. A gente vai estar recebendo aí para vocês. Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para vocês de agradecimento pela essa acolhida que agora já fez um ano que eu estou aqui nessa cidade. Eu e minha família fomos muito bem acolhidos aqui em Assis e eu quero agradecer a você que sempre foi nosso cliente aqui há nove anos, né? E que você continue aí prestigiando a nossa loja. A gente agradece de coração em nome de toda a equipe da Oticas Carol e que Deus abençoe esse Natal e esse ano novo seja muito próspero e estaremos juntos em 2018 com certeza. Pode sempre contar com a gente, né? E Deus abençoe você e a sua família. A nossa equipe também agradece muito a todos os clientes e amigos que estiveram com a gente em 2017. Olá, eu sou a Fernanda. Queria agradecer a todos os clientes que esteve conosco nesse ano de 2017 e desejar Feliz Natal, um próspero ano novo. Que Deus abençoe a todos e ano que vem estamos juntos. Beijo! Olá, amigos e clientes aqui da Oticas Carol. Meu nome é Sara. Eu vim desejar Feliz Natal e um próximo ano novo para vocês. Olá, eu sou a Cissa, consultora aqui na Oticas Carol. Estou aqui para agradecer os nossos clientes e amigos e desejar um Feliz Natal e um ótimo ano novo. Que em 2018 estaremos aqui prontinhos para atendê-los. Cada vez melhor.